No vídeo que antecede este vídeo, mostramos a cidade de Luanda, a Marginal, a Mutamba. Neste vídeo de hoje, vocês vão conhecer, vão mostrar aquilo que é, de fato, o outro lado da cidade de Luanda. Mano, bom dia. Este jovem que acabei de cumprimentar está a trabalhar, está na rua, está a trabalhar, é domingo, mas está a trabalhar, a vender café. Então a vida não para. Uns tiram o domingo para descansar, o sábado para descansar, mas aqueles que correm pela vida, lutam pela vida, todos os dias estão na batalha para poder, então, ganhar a vida honestamente. O sol está a nascer, conseguem ver o sol a nascer, não é? Estas já estão na rua a batalhar. Normalmente o pessoal que vive nos bairros periféricos, refiro-me, os bairros periféricos angolanos, isso é, em todas as províncias de Angola, embora hoje a reportagem está a ser feita aqui no Benfica, os problemas são semelhantes. Normalmente o pessoal das periferias enfrentam problemas de falta de água, falta de luz e vivem sem saneamento básico. São esses problemas que o povo periférico enfrenta. Enfrenta-se problemas básicos. Os munícipes sofrem até mesmo de baludismos e outras patologias. Sra. Abraão Vinaldo, quanto tempo vives aqui no Benfica? Estou aqui desde 1999. O que te trouxe para isto, Lu? Habitavam os meus avós, meus pais, em caso de pescas, então, é que onde habitei, desde que os avós faleceram, e os pais, então, decoramos sempre aqui. É um sítio que, de onde já estamos acostumados a ganhar o nosso pão, de cada dia, do bocado que dá para se fazer a vida. Com quem vives concretamente? Vivo com a minha esposa, mas os vizinhos que são daqui desse outro lado. Do outro lado? Sim. Qual é a vossa fonte de subsistência? O que vocês fazem para se viver? Pescar, fazemos a pesca, adequamos a pesca, mamar, coisas de maresco. Também sobrevivemos. E vivem da pesca? Sim. Exato. Quais são as condições aqui? Vocês têm acesso à luz, água? Não, não temos acesso à luz, não. Não temos acesso à luz, água. A água mesmo também é comprada mesmo. Onde é que tiram água? Água, atravessamos o bairro. Atravessamos o bairro? Sim. Mas e como é que fazem para estar atualizado, estar dentro das notícias? As notícias, estamos... Aqui não temos notícias, porque não temos energia. Primeira coisa, não temos... Estamos a farto de água, outras coisas. Por isso, como não temos... Para ter uma pequena televisão, você pode ter uma televisão que não tem energia. Mas assistimos. É incrível. E como é que fazem para cozinhar? Para fazer a refeição, não é? É mesmo, lá para uns barrotinhos desses, um carvão. Se tiver um estábulo aí para comprar um carvão, compra esse carvão no mercado e faça a refeição. Lá onde estive, onde entrevistamos um dos moradores, é próximo do mar. Já este lado, é um dos lados que reúne a maior parte dos moradores do Benfica. E é possível ver as águas na rua. É um bocachovoso esse bairro. É um bairro extremamente complicado. Gabriel, há quanto tempo vive aqui, na Estalina? Viveu meio de 14 anos. Mais de 14 anos? Sim. Como é que é a vida aqui? De momento, aqui é só bom quando não há chuva. Quando há chuva, a rua fica toda alagada. Na sua maioria, uns vivem de comércio, outros trabalhos, normalmente, de uma excursão civil, outros... diversos tipos de trabalhos, de diversos que eles pratiquem. Exato. E no teu caso, o que é que vives? Eu? Eu sou civil. Cossução civil? Sim. És pedreiro? Sou pedreiro. Pedreiro, há quanto tempo? Sou pedreiro há mais de 10 anos. Tem questões de luz e água. Como é que é o bairro? Aqui nós temos água e temos luz. Tem água e tem luz? Sim. O problema é quando chove apenas? Aqui o problema é só quando chove. Quais são as doenças que mais assolam este bairro? O paludismo. O paludismo é que mais assolam este bairro? Sim. Não tem escola pública, não tem escola pública aqui, não tem. Nós queremos que nos tirem deste bairro, porque sempre que chove, nós passamos mal, as casas inundam e não conseguimos, às vezes, ter o sítio para poder dormirmos. Então, se o governo pudesse nos ajudar, agradeceríamos. Porque não sou só eu que passo mal, mas outras casas também, nas minhas condições, passam mal. Quanto tempo a senhora vive aqui? Eu vivo aqui há 13 anos. Há 13 anos. A senhora vive de quê? Eu vivo das minhas vendas. Desde que meu marido morreu, sobrevivo das minhas vendas. Consigo me virar, consigo pagar a escola dos meus filhos com o próprio dinheiro que eu vendo. E, inclusive, às vezes, tenho feito mais outros biscetos. Mais outros biscetos? Sim. Quais são esses biscetos? Lavar roupa? Lavar roupa, cozinhar. Ok. E a senhora também vende gelo? Não. Isso aqui é para pôr na aqueçanga. Ah, esse gelo é para pôr na aqueçanga? Sim. Para as pessoas que consumirem a aqueçanga fresca, não é? Sim. Exato. Todos os dias tem que pôr botas? Todos os dias. A senhora põe botas todos os dias? Todos os dias tem que meter botas, porque no bairro em que vivemos tem pessoas que não têm pias, não têm fósseis, né? Então, metem o lixo na vala, aproveitam-se. Então, para não ter que pisar nessa porcaria toda. Existem pessoas que não têm casa de banho aqui? Existem. Muitas. Põe a necessidade no bacio e atiram na rua? Na rua e, de vez em quando, as fósseis, quando enchem, tem vizinhas que tiram o lixo da fossa, aproveitam despejar nas águas paradas. Quem anda sem botas, corre o risco de apanhar alguma doença? Qualquer tipo de doença. Quais são os problemas de saúde que mais enfrentam aqui? Muito paludismo. Tem muito mosquito aqui? Tem muito mosquito. É complicado. A senhora tem quantos filhos? São cinco. Cinco filhos? Uhum. Os cinco filhos estão a estudar? Não. Tenho quatro meninas a estudarem e uma é bebê, tem seis meses. Outra é bebê, tem seis meses? Sim. Ok. A ser uma mulher batalhadora. Valeu o seu apelo para as mulheres angolanas? Eu aconselho as mulheres angolanas para não se meterem na vida de prostituição, que continue em tudo que nós pegamos. Às vezes, conseguimos fazer a nossa vida. Podemos meter uma água fresca na bacia para ir vender. Podemos comprar quilo de fuba para fazer que sangua. Podemos sobreviver de vários tipos, menos fazer a prostituição. Neste exato momento, esta senhora batalhadora está a caminho do trabalho. Ela é vendedora ambulante. E para ela ir para o trabalho, ela tem que enfrentar a lama, enfrentar esse lixo que vocês veem aí, para conseguir colocar comida na mesa de seus filhos. Bom dia. Neste exato momento, estamos aqui acompanhando uma das senhoras moradoras deste bairro, que vive há 13 anos neste bairro, indo para o seu local de trabalho. Indo para o seu local de trabalho. Vê como é que ela tem que passar? Vê como é que ela tem que passar? Passar na água. Como eu não pus bota, eu vou ter que passar devagar nesse tronco que está aqui. Só espero que eu não caia e também não quebre o material. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a senhora aí a batalhar. Não é fácil. Olha o que ela tem que enfrentar. Eu tenho que pisar mais ou menos assim. É isso que eu tenho que fazer. Pisar no pneu. Pisar nesta pedra que está aqui. Tenho que pisar nesta pedra. Pisei, pisei. Exato. Tenho que passar isso. Ela com bota, ela rompe tudo. Cuidado para não pisar na água, já. Esta é a realidade. É a realidade das periferias de Luanda. O povo passa por situações difíceis. Difíceis. Maioritariamente. Apesar de que não são todos. Pelo menos neste lado em que nós estamos. Já é um lado que está seco. Água que não para. Neste preciso momento, A senhora chegou no seu local de trabalho. Está fazendo uma limpeza. No seu local de trabalho. Está organizada. Onde ela vai vender. Está varrendo. Exatamente. Isso chama-se higiene. Chama-se higiene. Existem pessoas que vendem e nem sequer fazem a limpeza. Onde vendem? Vendem em locais sujos. Diferente desta senhora. Está fazendo a limpeza. Está organizando o local. Organizou. Agora vai vender a sua xangua. Onde ela vai vender a sua xangua. É difícil encontrar uma bíblia. Pelo menos uma livraria ou então uma bíblia. Tem mais barracas do que outra coisa. As chuvas têm sido um grande problema para a comunidade do Benfica. Casa inunda casas. Leva chapas. Deixa cair casas. Nós conseguimos ver as pessoas a venderem aqui. Os munícipes a venderem. E tem lixo. Há moscas aqui. O que tens a dizer a respeito desta situação? A princípio é que o Estado indicou uma praça para as pessoas a venderem. Que essa praça está praticamente em frente a essa praça. E a praça é esta. Mas as pessoas acham que dentro da praça não tem rendimento. Ou qualquer coisa assim. Preferem vender fora, na estrada, na rua, impedindo a passagem das soas, né? Nas lamas, conforme estão a vender. E o lixo, deitam somente no sítio onde elas estão a vender. A razão na qual constatamos aqui muito lixo. Aqui o mercado, não tem ninguém dentro, mas hoje o mercado abre. É complicado. Os fiscais nem sempre fazem o seu devido trabalho que têm que fazer. E outra coisa, quando vejam que estão cansados, cobram uma moeda nas senhoras, sem indicar das senhoras, e deixam as senhoras venderem nas condições que estão agora. Pontes aqui, feitas por outros administradores que passaram aqui, estão degradadas. Não tem passagem. Se chover, as senhoras não conseguem ir de um lado para o outro. Eu vejo a situação do lixo é muito péssima, porque nós trabalhamos aqui. Eu faço, por exemplo, divido o zango, o cacoaco, aonde. Mas todos os redores que nós passamos, por exemplo, onde é que eu passo, a situação do lixo é péssima. Como é que estão a ver? Várias vezes eu já peguei na pá, porque o lixo já estava até aqui nessa paragem. Empurramos naquele lado. Como é que estão a ver que eu meti aquele sinal dali para ver se não transita de lá para cá. Mas na mesma, o lixo está a continuar a andar. E o que é feito dos carros de recolha de lixo? Nós vimos que de pé para mãos, depois o problema da recolha de lixo, os carros, de pé para mãos, desapareceu. Agora, não sei o que é que se passa. Quando o presidente falou acerca das verbas dos carros sobre o lixo, de pé para mãos, todos desapareceram. E agora, o que é que está a originar? É mais a população a sofrer sobre o lixo, porque a mosca, bactéria, tudo. Sai no lixo, posa na comida. Isso é complicado. Qual é o seu apelo para o administrador? É fazer. É de cada vez mais lutar para fazer o bem para o povo. O lixo está mal. Aqui nós compramos comida, ficamos aqui com bastante lixo, mosca, não conseguimos dormir à vontade. A cerveja e mosca saem os mosquitos. Aqui no Benfica, a situação do lixo é muito complicada. O meu apelo para o administrador é que nos ajuda com o lixo, como estamos a ver ali. Tem muito lixo. Não podemos meter algo que chama mosca, que as moscas ficam mesmo bem complicadas. O apelo é que nos ajuda a limpar a luanda. Estamos mesmo mal. A doença também não nos ajuda em nada. A doença também não nos ajuda a limpar a luanda. A doença também não nos ajuda